Música Aleluia Vai pegar fogo agora Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra Ou celebrando minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobredor na terra Novo som se ouvirá Tua alegria Força pra continuar Deus de maravilha Que maravilha Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei O fogo cai e veja Tanta O inimigo Vai ao chão Glória nas cabeças E o grau O grau O grau O grau O som da festa O som da festa vai subir E a sua glória descerá Estou virando O som da festa vai subir Aleluia Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei